Vamos brindar o nosso convidado, o nosso amigo, o Jecão. Muito bem. Viva o Jecão! Viva! Viva! Meu caro cidadão Jecão Espinheira, como prefeito de Saracutica, fui indicado pela sua população para proceder à saudação oficial em nome da cidade. Sim, senhor. Saracutica, meu caro Jecão, o saúda e se orgulha de tê-lo como filho. Filho do quê? Tá cheio de gente aí, vai pensar que eu sou filho da bobagem. Filho da terra. Já falou besteira, porque filho da terra é minhoca. Viva o Jecão! Viva! É muito bom exaltarem as qualidades humanas do senhor Jecão Espinheiro, qualidades que já não se encontram nesta terra. Deus sabe o que faz. Por isso deu este prêmio, com muita justiça, a este senhor, que todos vocês reconhecem, tem condições para amenizar o sofrimento daquelas infelizes criaturinhas que eu tomo conta. Tem o título, muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Caríssimo Jecão, se assim permite me chamá-lo, repetir aqui sobre as suas qualidades filantrópicas é absolutamente desnecessário. Aliás, eu não vou pedir nada a você, que com o bom católico que é, sabe perfeitamente o estado que se encontra a casa de Deus em nossa cidade, que hoje, mais do que nunca, precisa tanto de você. No fundo, no fundo, o que ele está querendo é uma igreja nova. Sou prefeito, sou Chico, sou padre, sou freira, todos os presentes. Eu escutei bem o que vocês acabaram de falar, escutei tudo falatório e entendi tudo. Muito obrigado pelas coisas que eu comi e eu já sei, vocês estão tudo é de olho no meu dinheiro. Mas eu não vou tratar disso hoje, não. Eu vou embora para casa descansar e outro dia nós conversamos. Muito obrigado e até outra hora. Cesariana, estou muito envergonhada com o que houve. Preparei esta recepção devido a nossa antiga amizade e jamais esperava que fossem pedir dinheiro. A hora que não foi boa. Que hora não foi boa? Para mim, pedir o dinheiro de qualquer hora é ruim. Até logo. Até logo. Até logo. Tchau, Jaqueline. Mais tarde a gente se vê e conversa melhor. Tchau. Satisfeito? Satisfeito por quê, Robertão? Só um cego não enxerga. O que é que está acontecendo, hein? Está namorando esse caipira? Ora, você me conhece. Você sabe muito bem o que eu estou fazendo. Eu acho bom que você saiba mesmo. Porque você também me conhece. Ô pai, o senhor já pensou o que vai fazer com todo esse dinheiro? Nossa, eu não pensei em nada, porque eu até tomei um bobo. Não sei como é que o senhor conseguiu fazer esses 13 pontos. Eu nunca fiz mais que 7, 8. E vocês viram como nós ficamos importantes? É. Que festão. Festão? Você vai ver o trabalho que vai dar. Você não reparou, está todo mundo querendo nosso dinheiro. Ah, mas é muito mesmo. Dá para fazer o que eles querem. O senhor vai dar dinheiro para os homens, pai? Vou. Vou dar uma banana para eles. Mas eles vão ficar com raiva de nós. Ah, mas isso vai o mesmo, porque ninguém gosta quem tem dinheiro. Nós precisamos pensar muito, né, pai? Agora nós temos que fazer que não temos nada, senão nós vai perder. E para reganhar... É, mas agora você também não vai bancar o miserável, né? Vamos gastar um pouco, aproveitar a vida. Agora eu não vou gastar nada. Você viu, filho? Com tanto dinheiro e na miséria. Você vai ver. O seu pai vai ficar mais miserável do que antes. É por isso que eu me arrependo de não ter me casado com o meu ex-noivo de Itu. A vida inteira ela fala nesse noivo de Itu e Itu. Não vai muito atrás de propaganda também, não. Só porque o homem tem duas fazendas, hoje eu tenho dinheiro para comprar quatro. Oi, irmã, como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu vou bem. Quem não vai bem é o Jecão. Esse homem não tem sossego para mais nada. Só vendo. Ele está para ir no orfanato. Mas não largam dele? Coitado, imagino. Ah, ele me pediu para levar esse dinheiro. Mas como nos encontramos, está aqui. Ele não esquece das minhas crianças. Então vou entrar para acratecer. Mas nem pense nisso. A sala está cheia de homens. Vamos embora, outro dia o senhor agradece. A senhora vai para lá? Vou. Então vamos. Jecão, o pessoal veio fazer um convite para você ir à sede do Saracutica Futebol Clube. E ao mesmo tempo, você vai ver como ficou bem a sede na sua antiga casa. Isso mesmo, ficou bom mesmo, viu, Jecão? Eu estou muito contente com vocês. Eu ainda não fui lá, embora estou com vontade, porque faz três dias que eu cheguei e não tive tempo. Mas assim que tiver tempo, eu estou lá. O que é isso? Oh, Jecão, joia. Pessoal, e para o Jecão, nada? Tudo! Como é que é? É, 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 é hora, é, é, hora, é, hora, é, hora. Ha, ti, bu, Saracutica, Saracutica! Zutica! Ô, Jecão, eu estou muito preocupado com você e sua família. Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações. Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas tá todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que que tá acontecendo? Diabo, o dinheiro é meu, todo mundo tá de oito, todo mundo tá preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, tá guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que tá. Já esqueci. Claro que estamos preocupados. A responsabilidade é nossa, da polícia. Responsabilidade da polícia é nada, o dinheiro é meu. Você precisa falar pra essa gente largar de andar atrás de mim. Que diabo, onde eu vou, vai um atrás. Vou pra lá, tem um pedindo dinheiro. Vou pra cá, tem outro pedindo dinheiro. Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro. Que diabo! Está bem, Jecão. Está bem. Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça. Ah, mas vai ser mesmo, vai ser mesmo. E pode aprontar pra mim um lugar lá na cadeia, que o primeiro que vier com parte de besta pra tomar meu dinheiro na marra, eu vou carcar chumbo e vou carcar chumbo do grosso. Está bem. Não se queixe depois. Não queixo não, carca o fogo! Olá, Robertão. Foi bom você chegar. Nós estávamos falando justamente... Falando o quê? Do Jecão e o Martim. Ficaram tão importantes que nem vai mais pra nós. E o Martim anda metido só porque namora a filha do patrão. Já tem até sede pronta? Vai ter uniforme novo. O Jecão falou que vai até contratar o técnico. Ô, seu caro, vê a cerveja pra nós. Pessoal, vamos comemorar. Vamos, que fazia. Obrigado. 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 Ô, Robertão, toma um copo de cerveja com a gente. Quem está pagando é o Jecão. Do Jecão eu não aceito nada. Você para de se salientar com a Jaqueline, senão vai ter. Senão, o quê? Eu não vou me afastar, não. E você trata de melhorar a linguagem quando falar dela. Eu é que tenho que mudar, é? Eu quero quebrar. Eu quero quebrar você. Fala com isso! Robertão, pega seus capões e suma daqui! Ô, Jacão, deixa a chave pra arrumar o quarto. A cesariana ficou lá e ela mesmo arruma. Tá. Tá. Vamos lá. E aí, pessoal, de hoje em diante, nós vamos treinar e jogar de camisa nova. Vamos lá para o estádio. É nova ainda, é nova. Draga, depois de tanta luta, perdemos o tempo. Não adianta mesmo. O homem agora só pensa em futebol. Eu já não sei mais o que fazer. Olha lá, seu Chico. Não é sua filha conversando com o Martim? Eu já falei para essa menina para não se encontrar mais com esse rapaz. Eu também nunca fui com a cara dele. Se o senhor quiser, eu vou lá e dou um jeito nele. Espera aí. Por que é que eu não pensei nisso antes? Não pensou o quê? Aí está a solução. Você sabe que o seu pai não me suporta, nem me olha. Lá vem você de novo com essa história. Até parece que você não gosta mais de mim. Não é isso. É a realidade. Nem seu pai, nem o meu querem a nossa união. Com esse namoro, pode ficar mais fácil para pegar esse dinheiro. Você já está de novo às vortas com essa mulher, filho? Pai, eu não quero que o seu cimento é meu particular. O pai dela não presta. E ela também não é boa coisa, não. Pelo amor de Deus, eu não admito que o senhor fale assim dela. Ela é uma boa moça, eu sei. Você é sábio, você é sábio. Você não sabe nada. Você é um bobão? Estou muito contente, cesariana. Martinho e Jacqueline se gostam de verdade. Tomara que dê casamento. O que me preocupa é o dinheiro. Vocês não têm medo de ficar com ele aqui no hotel? Não, está bem guardado. E onde está? Aqui no quarto? O Jecão é que toma conta disso. Ele é que sabe. Nossa, eu não teria coragem. Oi, dona Margarida, como vai? E o senhor, como está? Ah, não estou bom não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que você brigou? Briguei, porque faltou um garçom lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá pra tapar nada, nada, nada. Ai, cruzcreta. E o homem queria jogar desse jeito. É de manhã Vou trabalhar Eu não kay spatial Você envolveu Eu não conheço Ou euικό Eu открыl Eu não conheço Ou eu algo E eu E o O Eu 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 Eu